Inclusive, rolou o Lelowin sábado e tinha gente fantasiada, Anitta. Será que gravaram? Vamos acompanhar tudo o que aconteceu nesse evento maravilhoso. Ei, meu e Denis, sabe onde eu tô? Eu tô no Paralelo, que é a festa de Halloween que tá com tudo, viu? E é intitulada como Lelowin. Muita gente bonita, altas fantasias. E é claro que eu vim aqui mostrar tudo pra vocês. Vem comigo! Menino, como tu tá lindo! Como é teu nome? Cauê. Me deram uma tapa no teu nariz, foi? Foi. Eu usei meus poderes, eu sou a Eleven. Ai, que legal. Me dá um só... Tu dá só, quer? Não, eu controlo coisa com a mente. Vou levantar uma parada. Levanta. Jesus! Menino, eu amei que ele vem com um coraçãozinho solto, ó. Era o Cupido, gente. Mas tinha que ser, né? Que o dedo tá bom pra indicação hoje? Vixe, eu tá, não. Eu não vejo ninguém se pegando aqui dentro. Eu já ia pedir julgamento a tua. Aponta alguém pra eu beijar. Ah, senhora pode beijar ele, ó. Ele tá muito entertido. E ele tá todo country, né? Ele tá bem country, hein? Tinha um medo de feno. Ajuda rápido, eu quero um beijão, um beijinho pros meus públicos. Só aqui no paralelo, você vê o Cupido beijando uma aranha. Tudo bom, amigo? Tudo bom, querido? Eu ganhei minha noite agora vindo tu. Tu tá solteiro? Tô, não. Tô com o patrô aqui do lado. E a namorada toda escondida. O que é que tu usou pra conquistar ela? Oi, irmão. Não posso falar. Não posso falar, gente. Eu já imagino o que ele usou. Tem igual time aqui nesse Halloween. Amigo, que foi isso no teu rosto? Eu caí sem querer. Meu amigo, olha quem tá comigo. Ele briga por baixo. Héctor Rocha. É a make de milhão, geralmente. Não, ele fez uma produção. Eu só fiz entrar no Uber. Meu trabalho, amigo. Um pouquinho. Minha maquiadora, Sheila. Brigadão. Sheila, amigo, olha isso. Que delícia. Tu é tão gostoso, hein? Obrigado, meu amor. Obrigado, meu amor. Entregando tudo que o Paralelo pede. Vem curtir que esse é o Halloween o melhor, hein? Chega, meu amor. Vou girar que ainda tem muita coisa aqui pra catar. Esse coelhinho falca, arranha o povo, hein? Hoje faz tanta coisa. Olha, amigo. Vocês fazem coisas demais aprontando por aí. Sim, sim. A noite hoje vai ser tudo. Só vai sair de manhã. Só pra acabar. Tem que ter um aftezinho depois, né? Tem que ter. Vocês gostam de Halloween? Sim, amo. E esse mês tem muita festa de Halloween por aí. São antes de uma pessoa? Inclusive, esse é meu primeiro Halloween aqui no Lelo. Olha aí, gente. A gente tá tirando o cabaço nele. Esse seu giro, viu? É babado, né? Entrega muita gente. Como é que é isso, hein? Tu gosta de Halloween, meu? Eu gosto. Eu acho que hoje, assim, o Brasil já tá... A Paraíba de uma pessoa já tá muito ambientada com isso, assim. Já tá misturado em todas as culturas, hein? Eu acho, assim. É o que há e é o que tá rolando atualmente, assim. Qual foi a inspiração pro teu look de uso? The Battle, do Estranho Mundo de Jack. Olha aí, gente. Ficou muito top mesmo. Muito bom. Arrasou. Ele anda sempre com a máscara. Vai competir hoje com o Melhor Fantasia? Eu tava querendo, sim. Eu tirei uma foto lá, mas aí eu espero que a galera curta a minha fantasia. Curta? Amém teu sotaque. Tu é de onde? Eu sou da Argentina, pô. Argentina! Tá gostando do Brasil, de uma pessoa? Eu gosto, sim. Eu moro aqui já há vários anos, então aí eu tô gostando. A noite daqui entrega, né? Entrega. Menina, o que é isso? Que delícia! Uma raça! Uma ravena erótica, meu amor, aqui no Halloween. Lembra que tu me entrevistou que era minha namorada, que eu era noiva e já acabou? Essa aqui é minha ex, meu outro ex. A gente é amiga. A senhora é babado, né? Eu sou babada. A senhora vem pro Paralelo um doivo a casa, se divorcia, pega ex. Não, não pega o ex, a gente é amiga. Ah, que legal. Vocês se separaram. Tem minha ex antes da outra que você entrevistou aqui. Ela tem muita ex. Mulher, tu é muito complicada. Eu desisto. Muito complicada, dá dor de cabeça. Tu viu solteira? Não, eu namoro. Tu deixou namorada aonde, mulher? Ele tá dormindo. Moleque safadeza. Eu amei essa tua cicatriz no seio. O que foi isso? Uma unhada? O que é que um boy tem que ter pra conquistar teu coração? Já conquistaram. Já conquistaram? Já. Gente, é a fada, é a bruxa. Todo mundo comprometido aqui. Qual foi a tua inspiração, hein, pra esse look? Amigo, foi de última hora. Eu tava olhando na internet, o que apareceu. O legal do Halloween é que se a gente jogar um pouco de song, tudo funciona. Exatamente, jogou um pouco de sangue. Aí todo mundo pergunta de que, eu faço, tu achou de que? Aí ele fala, é isso, né? Uma coisa que eu percebi no Halloween, se joga um pouco de sangue na cara, tá feita uma fantasia, né? Oxe, com certeza, é o que dá, né, não? Qualquer coisinha na cara. Tu acha que sangue assusta muito? Eu acho que sangue assusta muito. O que é a galera tem isso? Eu adoro sangue. Sinto sede quando eu vejo sangue. É muito bom, né? Um sanguezinho de vez em quando. Legal. Uma galinha Gabi dela. Amiga, tu veio inspirada em quem? Velma, escuro. Menina, arrasou. Tá investigando tudo. Investigando todos os vozinhos. Porque nada fica de longe da sua lenta, né? Exatamente. Quando eu te vejo eu ganho meia-noite, hein? Para. Cadê meu beijo? Ai, vê o solteiro, vê o sozinho? Casado, tô casado. Cadê a esposa? Minha esposa aqui. Vem cá, amor. Ai! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. Uma coisa que eu vi aqui no Halloween, jogou um pouco de sangue, já tá assustando, já serve uma fantasia, né? Exatamente. E aí? Vamos ficar até de manhã hoje? Se o paralelo proporcionar isso... Fiquei sabendo que vai até de manhã. Então a gente fica até de manhã. É uma vassoura legal hoje. Minina, homem, tua lenta. Ai, amiga, obrigada. Maravilhosa! Cara, tu chegou realmente pra tomar conta do Halloween, né? E foi, foi. Vai beijar muito hoje? Não sei, não. Vai deixar tua marca na galera? Eu não sei. Tá solteira? Eu sou tímida, sou tímida, sou bichão. Tá solteira? Estou. Então que a pessoa tem que ter pra conquistar a sua mordida? Eu não sei uma ótima pergunta. É só chegar e conversar, né? É. Ela é que nem mioso, gente. Três minutos de conversa já pode comer. Adorei, ela veio de pré-ar, ó. De pré-ar? É. Uma coelha de luto. Acabou aí cenoura? Ainda não. Vai beijar geral hoje? Quem sabe, né? Inspiração pra vir hoje? De cá, outro mesmo. É só jogar um chapéu? Já era. Bater a bota no chão? Só um sapato social. Que delícia. Uma beca invocada. Já sou pra chassi, pô. E tu tá namorando? E quem veio também de couch desse aqui. Deu uma volta. Deu um beijo nele. Que é pra marcar território. Olha, que coisa linda. Quem te arranhou? Foi ele. Sumiu. Ai, como ele é agressivo. Ele é um pouco. E aí, tá gostando da festa? Tô amando. Já curteu muito? Muito. Primeira vez no paralelo, mas tô amando. Já foi pra alguma festa de Halloween antes? Não. Primeira vez. Tá tirando o cabaço aqui no Halloween? Tô tirando. Literalmente. E a inspiração do look hoje? Foi uma coisa básica? Foi uma coisa básica. Foi o que tinha e é isso. Mas tá entregando muito. Tô entregando. Arrasou lá e amei as asas. Joga na boca, joga na cara. E o Quem Come Mother? Ai, que delícia. Joga onde? Olha isso. O clipe tá babado, não tá? Realmente, ele é uma mãe, né? É pra todas. Ai, que eu amei esse jacaré. Como é teu nome? Sou um dragão, viado. Ah, um dragão. Corta. Gente, foi tudo. Como é teu nome? Game of Thrones aqui? Lindo. Como é teu nome? Abel. E onde veio a inspiração pro look? A gente assistiu Game of Thrones e A Casa dos Dragões. Como ele tem um cabelo loiro, ele veio de Amos. Ai, já viu a ideia. Vamos fantasiar dos personagens. É isso aí. Tão gostando do Halloween? Perfeito, tá maravilhoso. Primeira vez em festa de Halloween? Não. A gente sempre tenta ver numa festa de Halloween. Mas aqui no paralelo a primeira vez. Vou tentar de múmia. Não, amiga. Deu ícone. Gente, eu sou péssimo. Participar fantasias, viu? Meu solteiro. É, eu tô com trauma de homem. Trauma. Nunca deu certo. Mas vai dar agora. Deus quiser. É porque eu me apacentar, né? A gente quer amar. É verdade. Aí acaba só... Eu tenho que aprender essa lição ainda, tá? Tenho que aprender que eu me apacentar. Tu veio de Moana foi? De palhaça. De esbalo mágico. Foi de quem? De palhaça. De palhaça. De palhaça. Arrasou. Tu veio de quem? De mister foi? Era pra ser de rei do barai. Foi de mister de um pessoal. Aí deu certo. Ah, entendi. Fred Kruger. Pra atormentar o sonho do meu filho. Eu pensei que era Eduardo de Mão de Tesoura. Amiga, eu sou péssimo com fantasia. Amiga, eu tô vestido de vampiro. Olha só a cama. Ah, eu não vi. É porque eu sou péssimo com fantasia. Ah, foi. Também, bicho. Não tá com um jeito assim? Como é que eu vou saber? Mirei, amigo. Tava machucando já. Como beijar assim? Pois é. Eu tô com problema num siso que tá babado. Tá cedo, mulher. Tô cansado. Tô cansada já. Ah, aprontaram muito, não foi? Foi. Foi ótimo. Gente, eu amei esse soldado. Foi. Não é soldado. É o quê? Pra ser caçador de jacaré. Ah, é um caçador de jacaré. É o marido. Isso é um jacaré ou um peiju? É pra ser um jacaré. A pergunta é que não quer calar esse pingardo, é boa? É boa. Dá pra proteger? Nunca falhou, não. Tome munição. É, tome munição. Ai, que delícia. Eu vou atrás de você, que você é lindo. Como é teu nome? Olá, Elton. Ele é todo fitness, mostra o shape pro povo. Azul, todo durinho. Tá solteiro? Não, tô com minha namorada ali. Você vai aparecer, chegue. O casal de milhões vai curtir muito hoje. Estamos tentando, tá lotado. Vão percorrer a cidade hoje levando muita animação, né? Com certeza. Só presta assim. A baguaceira só presta grande. Vai ser grande. E hoje o foar vai ser até o amanhecer. Vão circular muito. A gente só vai circular dia 9. E olha, nesse ônibus rola muita gostosura ou travessura? De tudo pouco. De tudo pouco, porque o Rap Boys é completo, meu amor. Tudo bom? Tudo. Tu fecha, sabia? Eu. E eu vou continuar aqui com eles, mas antes eu vou deixar a coreografia dele pra vocês. Se liga aí. Fui, que delícia! Nossa, Paralelo arrebentou essa edição. Quero já aproveitar e mandar um beijão especial pra todo mundo do Paralelo, Luana, a galera toda que me recebeu muito bem. Recebeu o Will também. E recebeu essa galera pra poder aproveitar esse Halloween que foi incrível, viu amigo? É, aproveitando que a gente ainda tá falando sobre o Halloween. Sim. E ele acabou de aparecer ali, ó. Vai aparecer de novo. Quem? Agora, cadê? Pera aí, um momentinho. Quem é? Que ele vai aparecer. É o Hugo, né? Que vai aparecer? Todo de verde? Porque eu vi que agora pouco apareceu, né? Ah, sim, sim. Tava lá. Oxi, eu tinha visto, gente. Mas apareceu quase agora. Mas enfim, ó. O Hugo comentou aqui que a gente tava em dúvida de quanto tinha sido a premiação Sim. Daquela fantasia que ganhou a melhor fantasia. E foi quinhentos reais mais mimos lá da premiação do Assustado. Sim. Lá no Leluin também teve premiação? Vai, tá rolando, inclusive. Ah, tá rolando ainda? É uma votação? É uma votação. Tá rolando no Instagram deles e parece que o resultado já sai amanhã, ao meio-dia, se eu não me engano, hein? Olha aí. Eu creio que o Hugo também tá participando. Enfim, tem uma galera lá e é um prêmio bom, hein? Tatuagem, é um ano de entrada com acompanhante. Olha aí, ó. Olha ele aí. Nossa, ficou incrível. Eu só vi ele com as mãozinhas assim, ó, brilhando. Ficou. Muito bom, hein? É merecido de um prêmio. Será que ganha também no Leluin? Hum, não sei. Já pensou em ganhar as duas? Já pensou? Que sorte. Vai ser o evento favorito dele agora, o Halloween.